Salve rapaziada, aí o Náutico perdeu a quarta consecutiva na Série B. De verdade, eu sei que já tá muito cansativo, todo vídeo pós-jogo fala exatamente a mesma coisa. Rodada após rodada, nem a própria torcida do Náutico tem um pingo de esperança numa subida pra Série A+. De um acesso que já era quase certo, agora pra um acesso que já é quase impossível e que na minha opinião não tem chance mais nenhuma. Lembrando, o Remo passou o Náutico, o Náutico é décimo, pode chegar na décima segunda colocação. E cada vez mais o Náutico tem que olhar pra parte de baixo do campeonato, viu? A diferença tá em 10 pontos do Z4, e pro G4 a diferença tá de 9. Só que a diferença do G4 pode aumentar, porque ninguém ainda jogou na rodada praticamente, e a diferença do Z4 pode diminuir. É o que eu tô falando, rodada após rodada, o Náutico tem que melhorar o futebol. E mais uma vez, o Náutico ele tenta, gente, o Náutico ele tenta ser impositivo, ele tem imposto de bola, ele tenta agredir o adversário, mas não consegue criar chances reais. Faz mais ou menos uns 15 jogos, que os jogos do Náutico são as mesmas coisas. O Náutico tenta ter a posse de bola, e tem, mais do que o adversário. Mas o adversário é sempre mais decisivo, e sempre cria mais oportunidades de gols do que o Náutico. É sempre a mesma coisa. E hoje não foi diferente. Primeiro tempo, Náutico tentando ser positivo, já é o Carlos finalizando, Matheus Trindade, só que de fora da área, nenhuma chance real de gol. E o Remo produziu uma chance real de gol, com o Felipe G2, na pequena área. Perdeu essa chance, beleza. Vira o segundo tempo, Náutico a mesma coisa. Tenta pressionar o adversário no campo de ataque, tenta ter posse de bola, e tem. Só que aí, com o decorrer da partida, vai perdendo a posse, vai perdendo o futebol impositivo, e o Remo foi criando mais chances de gols. O Remo criou 3 chances de gols na partida. Fez um gol, o Náutico não criou nenhuma chance de gol na partida. O Remo teve menos posse de bola do que o Náutico, mas teve 22 finalizações, e o Náutico só 10. O Remo teve o dobro de finalizações. Então, todos os pós-jogos são as mesmas coisas. E pra mim, o Remo sim, mereceu vencer a partida, porque criou mais chances reais, e o Náutico não criou. Ah, mas o Náutico teve mais posse de bola. Certo, mas pra mim isso não significa absolutamente nada ter a posse, e sim tendo que agredir. Bom, a partida em si, você teve o Náutico que, tu teve um Júnior Tavares que jogou ali junto com o Houdini. Jean-Carlo Issa um pouco mais na frente ali, sendo apoiado com o Júnior Tavares, mas não foi muita coisa. Vinícius anulado, Vinícius foi anulado pelo lateral do Remo, não jogou absolutamente nada. Álvaro como centroavante, ficou isolado, não recebeu nenhuma chance clara de gol, também não fez uma boa partida. E basicamente os defeitos do Náutico são a mesma coisa. Bruno Lohan, Breno Lohan, uma partida regular pra fraca, sofreu nos cruzamentos no segundo tempo. Enfim, Remo foi lá, fez o gol no finalzinho da partida, cruzamento descanteio, Felipe G2 cruza, e Jefferson faz o gol de cabeça. 1x0 Remo, régua passada, Remo mereceu sim a vitória, na minha opinião. Eu sei que o Náutico tinha alguns desfalques, Brian lesionado, não tinha Camutanga, Carlão foi expulso nesse jogo agora, e já vai ser mais um jogador suspenso pro próximo jogo. Eu sei, o Náutico teve sim desfalques, mas mesmo assim, eu não achei a partida do Náutico convincente hoje não. Hélio dos Anjos vai ter dias aí pra treinar ainda, eu sei que o próximo jogo já é na próxima terça, contra o CRB, jogo dificílimo, mas o Náutico tem que vencer se quiser permanência, né, tem que vencer no mínimo pontuar, né, que nem pontuar o Náutico tá conseguindo. Nas últimas 4 partidas, 4 derrotas. Enfim, vamos ver o que é que vai ser do Náutico aí, nas próximas rodadas. Bom, CRB no próximo jogo, e o Remo, que tá encostando ali nos G4, mas eu acho que tá muito distante ainda, 5 pontos com um jogo a mais, né. Bom, passada a régua na Série B, vamos pra Série A, né, uma Série A que tá se tornando cada vez mais tenebrosa pro esporte. Terminou, gente. Não há mais possibilidade do esporte contratar e regularizar jogadores no BID. E eu tô com uma preocupação. Jefferson, lateral direito, foi anunciado ontem, e é o que eu falei pra vocês. Gente, é quase impossível quando o jogador é contratado num dia, ele ser regularizado no mesmo dia. É quase impossível. E eu tô preocupado, são 9 e 8 da noite, Jefferson ainda não foi regularizado. Assim, possa ser que no momento que eu solto esse vídeo, ele já esteja no BID, mas até agora, nada de BID, hein. Então, até o momento, se passar do dia de hoje, já era. Foi uma contratação em vão. Cadê ele no BID? Até agora, nada. Então seria um pagamento de salários em vão. Mas se bem que ele jogando também, em teoria, não vem pra acrescentar em grandíssimas coisas, não. Pode fazer uma dupla ali junto com o Heiner na ala direita. Enfim, vamos ver como é que vai dar o desenrolo disso. Eu não vou pegar mais no pé dele, não, viu. Prometo. Não vou pegar mais no pé. Agora, se der errado, vou descer a lenha. Mais uma vez, quase nenhum jogador do esporte calou minha boca. Só Zé Welleson, que eu critiquei muito a contratação dele e ele deu resultado. O resto, o que eu elogiei deu certo, o que eu critiquei deu errado. Tirando o Neilton. Neilton, minha análise foi errada. Assumo. Neilton, a gente já sabia que ia dar errado. Quem fizesse a análise mais profunda. Se perguntasse pra qualquer jogador do Coritiba, qualquer torcedor do Coritiba falaria. Não vai servir pra nada. Só vai dar do de cabeça pra vocês. E a prova tá aí. Lesão e praticamente não vai jogar mais a Série A. Bom, o papo é o seguinte. Terminou a janela de regularização de jogadores. O esporte contratou, no final das contas, Hernandes, Everton Felipe, Saulo, Pedro Henrique, Jefferson, Nicolas Aguirre, Vander Vieira e teve a saída de Thiago Neves, né. Oito negociações, se é assim que a gente pode dizer. Saída de Thiago Neves. Vejo como ponto positivo. Além da saída de Thiago Neves, o ponto positivo que eu vejo aqui é a chegada de Hernandes. Ou seja, essas duas aí eu gostei. Essas duas negociações. Nicolas Aguirre, pra mim, incógnita. Mas pelo menos como é o segundo volante, vamos crer que vai dar certo. Vander Vieira, incógnita, vindo em baixa. Essas duas aqui. Jefferson. Lembrei de Jefferson. Jefferson. Vai ter que rezar muito o Pai Nosso, debulhar terço atrás de terço. Se apegar à religião, enfim. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar. Torcer muito pra que ele dê certo, né. Rezar pra que ele jogue bem. Cara, o papo é o seguinte. Reiner, ele era um dos destaques do Cuiabá na Série B. Um dos destaques de um time que subiu pra Série A. Pô, você falava. Pô, essa contratação aqui foi boa. Beleza. Agora tá se trazendo um jogador que tá sendo rejeitado pela Ponte Preta. Um time que briga pra não cair de uma Série B pra uma Série C. E na Série C, ele jogou pelo Mirassol. E quase que o Mirassol era rebaixado. Então, assim, um jogador que acumula rebaixamento é rezar muito pra que dê certo. Pedro Henrique, que deve ser titular no próximo jogo, hein. Pedro Henrique deve ser titular no próximo jogo contra o Fortaleza. Informação soltada pelo repórter Antônio. Aqui, ó. Deixar destaque pra vocês. Em coletiva, Florentino confirmou que Wander e Nicolas Aguirre ainda não ficam à disposição para o jogo contra o Fortaleza. Precisam melhorar a parte física. Treinador do esporte também trouxe Pedro Henrique, que será substituto para Thierry na zaga. Thierry que tá suspenso, né. E aí o provável esporte deve ser... Para mim é continuar no erro. Continuar com o Trelles de titular, pra mim é uma... Dá murro e ponta de faca. O que é que eu posso fazer, hein, velho? O que é que eu posso fazer uma analogia boa? Não sei, mas é uma burrice grande. E aí, ele ainda... O repórter Antônio, ele coloca... Gustavo e Everton Felipe podem seguir no time. Isso também me preocupa. Não Gustavo. Gustavo tem que ser titular desse time. Gustavo tem que ser o titular desse time. E Everton Felipe, para mim, nem no banco de reservas era pra estar. Acredito na permanência de Trelles e Mocelin pelas pontas. Foram elogiados pelo Florentino pós-atlético. Eu quero saber o que é que o Florentino viu de bom em Trelles e em Paulo e Mocelin, pra ter tantos elogios assim. Ah, mas o treinador, ele elogiou os jogadores. E daí, não faz nada dentro de campo. São jogadores ruins. Infelizmente, são jogadores ruins. No total, foram sete contratações que o Sport fez aí com essa nova gestão. Cara, essas contratações não me animam. Não me animam, não me falam. Ah, agora o Sport, eu tô mais confiante na permanência do Sport. E o Sport subiu o patamar. Pra mim, isso não aconteceu, não. Com essa chegada desses jogadores, pra mim, isso não vai acontecer. Só se Nicolas Aguirre fizer uma temporada semelhante à que Anselmo fez. Só se Vander Vieira chegar e arrepentar na ponta direita, na ponta esquerda, melhor dizendo, fazendo uma temporada semelhante à que Guilherme fez na Série B. Beleza, papo é outro. Mas vocês acham que isso vai acontecer? Eu acho muito difícil. Então, no geral, as contratações do Sport, das sete, me agradaram. Hernanes e a saída de Everton Felipe. De Everton Felipe, não, meu Deus do céu. A saída de Thiago Neves. O resto, gente, são contratações de jogadores que estavam vindo em baixa e são incógnitas. Everton Felipe, já sabemos que ia dar errado. Saulo, contratação sem sentido. Pedro Henrique, tá bom. Eu não contrataria, como eu cansei de falar pra vocês, mas ok. Mas já viu que tá dando errado. Jefferson, provavelmente vai dar errado. Nicolas Aguirre e Vandervieira. Jogadores vindo em baixa e provavelmente também não vão acrescentar em grandíssimas coisas, não. Torço pra que sim, mas em teoria não vão. A minha expectativa pro Sport ser rebaixado continua na mesma coisa. 10% pra ficar na Série A e 90% pra cair, infelizmente, porque pra mim não houve uma grande qualificação no elenco, não. Infelizmente. Enfim, vamos aguardar torcer muito pra que Florentino delega nesse time aí, mas que vai ser bem complicado, bem complexo. Tchau. Tchau. Tchau.